Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando, as coisas estão tomando rumos muito perigosos para todo o globo. Então, escute isso aqui. Os pesticidas que estão sendo usados na China para pelo menos diminuir o avanço do vírus, como os pesticidas que estão sendo utilizados para matarem os gafanhotos, onde está havendo a praga de gafanhotos, estão causando a morte de outros animais. Escute aqui. Esta matéria saiu no End Time Headlines. Estamos testemunhando uma praga sem precedentes de gafanhotos, que domina as nações e uma peste que está se espalhando por todo o globo, na forma do que está sendo chamada de COVID-19. As ramificações desses dois eventos, que acontecem simultaneamente, estão sendo devastadoras para tudo, desde a agricultura, suprimento de alimentos e até as economias do mundo já estão mostrando sinais catastróficos a nível de futuro. À medida que esses dois eventos continuam, as autoridades estão tomando medidas sem precedentes na tentativa de eliminar ou retardar a progressão dos gafanhotos e do vírus, E, como resultado, animais estão morrendo devido aos efeitos colaterais mortais da pulverização. Como está sendo jogada uma enorme nuvem de líquidos tóxicos e pesticidas para matar o coronavírus e gafanhotos, outros animais é que estão perecendo. E olha o resultado desta ação. Na China, houve um relatório de pelo menos 135 animais que foram descobertos recentemente mortos perto da cidade de Chongqing. E sabemos que o que sai da China de notícia é sempre mentira. Deve haver muito mais. De acordo com a mídia estatal chinesa, que mente, e as autoridades chinesas, agora admitem que descobriram mortes em massa de animais no epicentro do surto, na província de Hubei. Para eles dizerem que houve animais mortos em massa é porque a coisa deve estar muito feia por lá. Embora houvesse receios iniciais de que a morte desses animais tivesse sido causada pelo coronavírus, descobriram que eles morreram devido à exposição aos produtos químicos tóxicos que estão sendo pulverizados no ar para combater o vírus. Enquanto isso, na Arábia Saudita, centenas de camelos morreram devido ao consumo de plantas pulverizadas com pesticidas para proteger os enxames de gafanhotos que o país está combatendo agora. Então veja que um mal está causando o outro. Estão jogando mais veneno no ar e aí outros animais estão morrendo. Estamos vivendo tempos proféticos, tempos bíblicos. Os sinais estão escancarados. Jesus está voltando e o arrebatamento se aproxima cada segundo. Por isso, veja como está a sua vida. Não brinque. Esse vírus está se espalhando por todo o planeta. O Brasil já tem alguns casos confirmados. E vamos ver muita coisa feia acontecendo ainda. Mas uma coisa é certa. O Senhor já está vindo buscar a sua noiva. A noiva está preparada. A noiva está antenada. A noiva está intercedendo uma pela outra. A noiva está orando. A noiva está pronta. E quando o Senhor chamar, com aquele lindo toque que vai soar, a noiva vai se encontrar com o Senhor nos ares. E um belo casamento vai acontecer nesse cosmos. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique preparado. Esteja preparado com a sua vida em santidade. E se você não está conseguindo levar uma vida em santidade, clame o sangue de Jesus para que você possa vencer tudo isso. Deus te abençoe poderosamente. E fique ligado no programa Jesus está voltando. E se você não está conseguindo levar uma vida em santidade, clame o sangue de Jesus para que você possa vencer tudo isso.